Caso grave, palavra de Jesus, em Lucas 12, 20. Lô, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades dos seus vizinhos, aquele que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão à chupana que a penúria vigia, aquele que nunca se lembrou de oferecer migalhas dos recursos que lhes são próprios nas obras da solidariedade, aquele que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e de carinho, sem tentar, nem mesmo ao de leve, minorar o suplício das crianças abandonadas, aquele que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes, aquele que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender, em tempo algum, o menor raio de esperança ou de alegria para a viúvez em desamparo. Aquele que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseio por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. Aquele que vai existência fora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. É, é de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo. Um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro da oração. texto do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier no livro Ceifa de Luz. Muita paz.